Um tá evitando os dois, olha só, ele bate com a própria cabeça, olha só, e ele bate com a própria cabeça, olha só, e ele bate com a cabeça, olha lá, olha lá, provavelmente se agarram, se cinturam, vão pro chão e tentam dinamitar o adversário no chão, ele bate, eu acredito que depois disso aí o João vai ter uma conversa, olha aí. Uma luta dessa categoria, qualquer distração pode ser fatal, olha lá, olha lá, foi presente lá no Maxfield, é verdade, se a luta fosse interrompida aí por tempo, o Wanderlei estaria com o Arthur do que o Arthur a ele, né? Exatamente, os golpes foram muito mais eficiente.